E os cruzeiros turísticos vão ficar suspensos até o dia 4 de fevereiro no Brasil. Acompanhe agora com o Fernando Martins. A Associação Representante das Operadoras de Navios de Cruzeiros no país, a CLIA Brasil, anunciou a extensão da paralisação. No início do mês, houve acordo pela suspensão das atividades até 21 de janeiro. No entanto, pelo avanço da variante Ômicron, agora a decisão segue até 4 de fevereiro. Mesmo com a decisão, a CLIA Brasil diz que outras alternativas poderiam ser tomadas, uma vez que os cruzeiros têm todas as medidas de biossegurança, como exigência de vacinação completa de tripulantes e passageiros, uso de máscara e álcool em gel. Assim, esperam que haja evolução positiva, exemplo do que ocorre nos Estados Unidos, onde o governo reconheceu os esforços dos protocolos do setor. A temporada de cruzeiros em vigor deveria movimentar mais de 360 mil turistas com injeção de 1 bilhão e 700 milhões de reais. O Ministério Público Federal, de olho nessa questão, enviou o ofício à CLIA Brasil, solicitando informações e esclarecimentos sobre projeção de cancelamentos, remarcações e reembolso de pacotes turísticos para a atual temporada. As empresas aéreas também estão na mira do MPF. O órgão pediu nesta quinta-feira explicações para a Latam e a Azul. A ideia é esclarecer como se dá a testagem da tripulação até chegar ao limite do cancelamento das viagens. O Ministério Público Federal também enviou o ofício à Gol Linhas Aéreas, porque, diferente das concorrentes, tem conseguido manter a regularidade nas suas linhas. E a questão do MPF é justamente essa. O que vem sendo feito pela Gol para conseguir realizar estas questões e, por que não, as concorrentes fazerem o mesmo? Latam e a Azul, por conta do avanço da Ômicron, cancelaram mais de 900 voos nos últimos dias.